Bom dia para todo mundo, hoje o vídeo é rapidinho, mas com informação importante. Confirmei, Soares e Campas, três pontinhos. Para de enrolação, Léo. Vamos lá, tô careca de saber que o torcedor quer saber. O Soares vai começar o jogo ou não vai? E o Campas, titular ou nem vai estar relacionado? A partir de agora eu conto para você, junto com os meus parceiros, sem pular os patrocinadores, quer ver? Porque eu vou dar informação junto. Laboratório do pé, tudo para o seu caminhar. Confirmei, confirmei. Soares começa a partida, vai entrar como titular, camisa 9 do Grêmio, vai jogar o primeiro minuto já contra o São Luís de Juiz, treinou bem, tá apto para começar a partida. Claro que se acontece, vou bater na madeira, pode acontecer alguma coisa hoje, domingo, segunda, mas tá confirmado. Hoje, se tivesse jogo, Soares começaria. Então, Soares vai para o início da partida, nada de ficar no banco de reservas. Para IAEA Investimentos, tudo para a tua tomada de decisão no mundo dos negócios. Só voltar para o laboratório do pé, 40% de desconto na avaliação. Se falar que viu meu conteúdo, careca de saber, Leonardo Miller. Para IAEA Investimentos, tá? Sem taxa, sem custo, para trabalhar os teus negócios, teus investimentos, temos uma equipe preparada. A informação é Campas, titular do Grêmio. Campas, titular do Grêmio, exatamente. O Campas que estava sendo negociado, Goiás, Cuiabá, treinou bem na pré-temporada e vai ganhar a chance de começar a partida. Porque o Renato respeita muito o campo. O Campas já estava no Grêmio, né? O Campas, camisa sete do Grêmio, né? Camisa sete do Renato. Então, o Campas vai ganhar essa oportunidade porque ele vem fazendo na pré-temporada, né? E como os outros gringos chegaram depois, o Renato vai respeitar essa hierarquia do tempo. Então, como o Campas treinou bem, tá mais tempo, o Campas vai para a partida. Não é só a questão de ele estar mais tempo no Grêmio, é porque ele fez uma boa pré-temporada. Então, o Renato vai respeitar isso. Campas começa. Isso quer dizer, Léo, que o Campas não vai ser vendido? Então, para arquiteto Anderson Alves, o nosso mestre, o nosso camisadés, né? Convido você a visitar o Instagram dele, que é muito legal. Se você quer fazer a sua casa, seu apartamento, fala com o arquiteto Anderson Alves. O Campas deve, sim, ser negociado, tá? Porque hoje o Grêmio tem seis estrangeiros, precisa liberar um. O Grêmio não vai liberar o Cristal, que recém chegou, não vai liberar o Carbajo, que recém chegou, não vai liberar o Soares, que recém chegou, não vai liberar o Kahneman, por exemplo, e nem o Vila Sante, né? Sendo que o Vila Sante talvez possa ter uma oferta por ele aí, tá? Mas a tendência seria a venda do Campas. Mas o Campas começa. Vamos ver, né? Daqui a pouco o Campas dentro do campo mostra, não, vou ficar aqui e vou render no Grêmio. Para a Fiber, tem meu desconto, tá? Meu desconto é OLEOMILLER, OLEOMILLER, 15% de desconto no site da Fiber, tá bom? Estou aqui com um manto tricolor, ó. 15% de desconto com o meu cupom no site da Fiber. Você está vendo? O vídeo é sem enrolação, direto ao ponto. Muito importante. Então, Soares começa a partida, torcedor pode comprar o ingresso, vai à vontade, vai se divertir, é um jogo família, é final, vai ter título. Tendência do Grêmio ganhar, por ser obviamente mais forte com o São Luís de Juiz, mas futebol tudo pode acontecer, mas a tendência é final feliz, né? Então é um jogo legal para ir. Estreia do Soares e tudo isso mais. Campas, já confirmei, vai jogar. Tem algum gringo, Cristaldo ou Carbagio, que não está 100%, tá? O Renato está vendo ainda a situação desses dois jogadores. Tem um que não está 100%, vai ter que esperar um pouquinho. Ah, mas por que o Renato vai fazer isso? É porque o jogador realmente não está 100% fisicamente. Então vai ter que esperar um pouquinho, certo? Mas Campas começa, Soares começa e o Ferreirinha começa. Então está aí o ataque do Grêmio para você, para a Fiber, tá bom? Esse é o ataque do Grêmio que vai jogar. Reforço aqui, Soares começa desde o primeiro minuto, vai para o campo, torcedor leva o celular, a câmera fotográfica para registrar esse momento histórico que vai ser a estreia do Soares. Os ingressos já estão à venda. Aproveite. E ó, para não esquecer, tá gente? Dois recados bem importantes, Soares e Campas. E aqui? Como é que está? Como é que está? Ih, rapaz? Aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, ó. Magu.bet, né? Eu tomei a licença de botar a camisa do Grêmio nos primeiros vídeos, mas está aqui meu grande uniforme, magu.bet, tá? Vai lá. Tô com um projeto muito legal com eles. 1903 Play. Esse é o canal no YouTube, 1903 Play. Já te inscreve para ver as jornadas do Grêmio, os jogos do Grêmio. A gente vai narrar os jogos. Eu e o Marcão, o Marco Antônio Pereira, ele narra. E eu vou fazer as reportagens, comentários e tudo mais. Valeu? Obrigado, gente. Vídeo rapidinho, com informação. Soares começa e Campas também. Tchau.